Gente, eu queria que você parasse um pouquinho agora para prestar atenção nessa história que eu vou te contar, do jeito que só o BG sabe contar. Uma história muito triste de cortar o coração. É importante que você preste atenção, porque tem uma mensagem, essa reportagem, além do drama todo, da perda, ela tem uma mensagem, que você vai entender no final. Um rapaz de 21 anos, que trabalhava como entregador de gás e água numa distribuidora. Ele jamais imaginaria que entre uma entrega e outra, levaria um tiro dentro da empresa em que trabalhava. Matheus tomou um tiro de uma calibre 12 no rosto. Morreu na hora. Agora um detalhe. O tiro foi dado pelo chefe dele, que considerava como um irmão. E aí o chefe disse que só queria mostrar a arma para o amigo e que não imaginava que ela estaria carregada. Mas por que isso aconteceu? Um tiro no rosto? A reportagem do Balanço Geral traz essa história em primeira mão para você. O William Bittar conversou com o jovem que puxou o gatilho. E você vai ver também como está a família do Matheus depois dessa tragédia. Pode rodar. Matheus Felipe, de 21 anos, era o quinto dos nove filhos da dona Josélia. Rapaz trabalhador sem desavenças ou inimizades. Querido por todos na vizinhança e que ralava para conseguir o que queria. Poderia ser uma história até de superação de alguém que realizou todos os sonhos. Mas não chega nem perto disso. Ele teve a vida interrompida de uma forma trágica. A moto que conseguiu comprar com as economias que tinha com a mãe para trabalhar com entregas, agora fica no quarto e ele nunca mais vai pilotá-la. O responsável pela morte de Matheus é Jefferson Stresser, de 20 anos. O rapaz morreu no hospital. Foi ele que o levou até lá, mas fugiu logo depois. Se apresentou na delegacia só dois dias depois do crime para contar o que tinha acontecido. Tudo aconteceu no último sábado aqui nessa distribuidora de gás e água em Rio Branco do Sul. O estabelecimento funciona aqui há seis anos. Mas o Matheus trabalhava há dois meses. Isso porque conhece os proprietários. No último sábado, perto do horário do almoço, ele voltou até aqui para pegar uma água e fazer uma última entrega. E aqui dentro estavam o Jefferson e um irmão dele. O Jefferson estava com uma escopeta, uma arma de calibre 12. Ele tirou todas as munições enquanto conversava com o irmão. Só que quando ele colocou as munições novamente, pensou que tinha colocado três. Mas, na verdade, ele colocou as quatro. Quando ele descarregou para fazer a brincadeira, ele acabou tirando três balas lá de dentro e uma ficou. O Matheus estava pegando a água e olhou para o Jefferson. O Jefferson levantou a arma e mirou na cabeça do Matheus e acabou atirando. E o Matheus morreu na hora. Eu não tenho como uma brincadeira. Eu não tenho. Porque uma pessoa que preza, é um amigo, é um funcionário, vai prestar socorro para o funcionário. Você foi uma brincadeira de mau gosto. Agora, no meu caso, apontou. Isso aí ninguém tira da minha cabeça. Apontou, puxou o gatilho, eu quero matar. Nós conversamos com o irmão do Jefferson na distribuidora. Era ele quem estava lá no dia em que o Matheus morreu. O que levou o tiro, que morreu, era motoboy daqui. Aí o meu irmão chegou aqui, nunca vim aqui. Daí ele foi e pegou a arma no carro. A cabeça dele tinha só três dentro da arma, cara. Daí ele levou a brincando, né? Aí ele deixou o gatilho. Ele pegou a engatilha, aí pegou a estoura na cara do Pia. Quase pegou ele. Na hora, nós fiz o espelho total. Regaçou a cara do Pia. Tá sério, mano? Tipo, atrás do que sabe se deve. Tivemos permissão para entrar no local. No teto, os furos provocados pelos estilhaços da bala. O teu irmão estava aqui. O meu irmão estava aí, Carla. Daí você estava aqui conversando. Estava aqui e o outro Pia. Aí o rapaz chegou, veio, pegou um calor, não sei o quê. E ele virou para cá, na verdade. O teu irmão estava aqui e virou para ele. O teu irmão virou. Mas e como dizer que foi uma brincadeira quando uma pessoa morreu? Para os pais do Matheus, isso não é justificativa. Arrebentou com o rosto do Mopilho. Na boca do Mopilho, eu tiro. Onde já se viu um amigo, um patrão, dando o sustento para ele. Trabalhando das oito da manhã às sete da noite. Trabalhando para ele ter essa frieza. Para mim, é um calculista. Jefferson foi ouvido na delegacia e liberado. Nós decidimos, então, procurar por ele para saber o que ele tem a dizer sobre a morte do jovem de 21 anos. Encontramos ele na outra distribuidora da família, em Almirante, Itamandaré. Na maior parte do tempo, calado. Ele tenta explicar o porquê de estar com uma arma na distribuidora. A arma estava no carro, eu peguei para mostrar, sabe, mas jamais ia acreditar que tinha munição dentro dela. Jefferson diz que só não ficou no hospital porque ficou com medo do que aconteceu. No hospital, eu levei, eles perguntaram o nome dele. Daí eu, na hora, apavorado, não lembrava nem o nome dele. Daí eu falei, não, vou chamar meu irmão, que ele trabalha com meu irmão. Daí eu chamei meu irmão para ir lá falar o nome dele, não lembrava nem o nome dele na hora. A arma usada no crime não foi apreendida pela polícia. Jefferson informou os policiais que jogou ela fora, mas não contou onde. O caso é investigado pela polícia civil. Conforme o delegado responsável, Jefferson assumiu o risco de matar, mas, por enquanto, responde em liberdade. Ao que tudo indica, houve ali um dólar eventual. A arma não dispara sozinha, a arma só dispara se você colocar o dedo no gatilho. Enquanto isso, a família do Matheus se apega no quanto ele era querido por todos. No enterro, um cortejo com todos os amigos que andavam de moto com ele. Eu atirar sangue de ninguém. E o sangue do meu filho clama por justiça. Eu disse para você, quando eu chamei essa reportagem, que essa reportagem do BITAC tinha uma mensagem. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Para mim ficou muito claro, mais uma vez. Para mim ficou muito claro, mais uma vez. Armas foram feitas para matar. Essa é a lição que eu tiro dessa reportagem. Além da tristeza, é claro, todos nós estamos vivendo ao ver essa reportagem. Ao ver um pai, uma mãe que perdeu, perderam aí um filho, de uma maneira trágica. Um jovem com o futuro todo pela frente, com muitas expectativas de futuro. Pode ter certeza disso. É uma lição dura, 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 dura mesmo. Uma lição cruel. Mas a reportagem traz essa lição. Que é, armas são feitas para matar. Eu estou aqui com ele, a Bitar, que fez essa reportagem. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Bitar, é, eu acho que todo mundo está se perguntando, né? O que ele estava fazendo com uma calibre 12 carregada, andando no carro, sei lá, exibindo? Boa tarde. Boa tarde, Jasson. Boa tarde a todo mundo. Foi uma das perguntas que eu fiz para ele, né? Onde estava a arma? Ele disse que a arma estava dentro do carro. Eu questionei ele o porquê de ele estar com uma arma. E ele falou que ele estava para se proteger. Mas o detalhe, Jasson, nem a família dele sabia que ele andava com uma arma. E o principal, ele não anda só com uma. Essa que ele anda é uma 12, mas ele anda com uma 38 e anda com uma outra arma também, que eu não recordo o calibre agora. Mas três armas. E é um rapaz de 20 anos. Não tem nenhum tipo de justificativa para ele estar com tantas armas, estar com tantas armas. E o pai dele falou, eu só fiquei sabendo que o meu filho estava com uma arma no dia que ele matou esse rapaz. E essas armas que ele carrega, são armas legalizadas ou não? Nenhuma delas, Jasson. E por isso, até que ele se diz, né? Diz ele que se desfez da arma. Nenhuma delas é registrada. Ele não tem o porte de arma. Ele não poderia, a princípio, estar com uma arma. E aí fica toda essa lição, né? Como você trouxe, Jasson. Arma não é brinquedo. Arma não é brinquedo e não tem como você ficar se exibindo com uma arma, ainda mais apontar uma arma para a cabeça de alguém só para dizer que está brincando. É uma coisa que não... De fato, não existe. Uma situação como essa não pode ser tolerada. Imagina se eu, pelo menos, o que eu entendi, que eram quatro cartuchos, tiraram três, um ficou na arma e por isso houve esse tiro. Né? E o delegado fala até em dolo eventual, quer dizer. Por quê? Porque houve um dedo no gatilho. O gatilho foi puxado. E quando eu digo para você que armas foram feitas para matar, armas foram feitas para matar. Não foram feitas para brincar. Armas não foram feitas para brincar. O irmão do Jefferson falou que a arma passou por várias mãos no dia do crime e tal, e depois ele jogou essa arma fora, não foi localizada, a polícia vai procurar. Como é que faz agora para... a polícia ainda segue investigando isso? Já está fechado ou não? Segue investigando, Jasson, porque para a polícia ainda há uma dúvida se realmente o Jefferson jogou essa arma fora ou se ele passou ela para alguém. E o próprio irmão do Jefferson falou para a gente. Naquele dia a gente pegou a arma dali, passei para um vizinho, esse vizinho passou para um outro e depois o Jefferson acabou pegando essa arma de novo. Então, não se sabe ainda se de fato ele se desfez dessa arma, jogou ela em algum lugar ou se essa arma está escondida com alguém. O delegado espera que ele apresente essa arma em algum momento na delegacia, porque esse inquérito continua aberto. dolo eventual, ele assumiu o risco de matar esse rapaz a partir do momento que ele levantou a arma e apontou para a cabeça dele, ele assumiu esse risco. Mesmo não tendo essa intenção, ele deve responder por esse homicídio. Mas a arma é um ponto importante nisso, né? Para saber de quem é essa arma e como o Jefferson teve acesso à arma que ele estava carregando naquele dia. Agora, você tem informações se ele costumava sempre se exibir com esse armamento lá na cidade, se as pessoas tinham medo dele, alguma coisa nesse sentido? Não de ter medo, né, Jasson? Mas ele já mostrou essa arma para outras pessoas, ele já mostrou isso em outros lugares. E segundo ele, ele foi fazer uma brincadeira ali com o irmão e acabou cometendo esse ato, né? Atirou num amigo, que ele dizia que era amigo, que frequentavam a casa um do outro, que ele, o próprio Matheus, sempre estava lá na casa do Jefferson. Mas o que a gente percebeu dele é que ele mesmo, quando recebeu a nossa equipe, ele não queria falar muito sobre esse assunto. Até talvez para não se complicar, porque ele só se apresentou dois dias depois, né? Ele saiu do hospital dizendo que não conhecia o Matheus e só se apresentou na delegacia sem a arma dois dias depois e acompanhado de um advogado. Ou seja, ele já tem essa orientação do que ele vai e do que ele não vai falar durante esse inquérito policial. Pois é, e aí é o seguinte, a gente tem aí agora, está separado inclusive da reportagem para mostrar agora, um pedido de desculpas, né? O que ele tem a dizer a família do jovem que morreu. Vamos ver. O que você diria para a família do Matheus hoje, né? Não, foi um acidente, eu jamais ia fazer isso para ele, bem fácil, ele era amigo nosso, tudo. Meu irmão praticamente morava mais com eles lá do que aqui com nós. E os dois eram, bem dizer, também passavam o dia todo junto, né? Nós distribuímos ligados lá. O Piá era, bem dizer, família dele. Nossa, família, o Piá. Coisa que eu jamais ia fazer. E está ali agora. Bom, ele continua respondendo então em liberdade, né? A polícia continua a investigação, agora é difícil, né? Imagina, para os pais, né? A perda que eles tiveram por causa de uma brincadeira, se pode ser considerada uma brincadeira. Vamos ver como é que a justiça vai entender isso agora. E até só por uma última palavra que até a família falou para mim, que o Matheus tinha intenção de sair da distribuidora. Que ele teria algumas brigas com o Jefferson, a família deve prestar um depoimento na delegacia, mas a gente já adianta que o Matheus teria dito para a mãe dele, mãe, eu andei brigando com o Jefferson lá e eu quero sair da distribuidora. Então agora é saber se de fato... Aí já é um ponto que pode mudar um pouco as coisas. Eu até conversei com a mãe e ela falou assim, ó, eu até na hora nem consegui falar com a polícia, mas é isso, o meu filho ele tinha essa intenção de sair e tanto que ela falou para mim assim, ela falou, meu filho trabalhou até o último dia, que aquele seria o último dia de trabalho dele na distribuidora e ele trabalhou até o último dia. Agora isso fica a cargo da delegacia para comprovar se de fato existia uma briga entre os dois ou se foi uma brincadeira de mau gosto. Porque brincadeira não é, né, Jerson? Não, com armas não se brinca, armas não foram feitas para brincar. Obrigado a você, Vitar, mais uma vez, bom trabalho para você nesta sexta-feira, sei que você ainda vai para a rua porque tem muita coisa para apurar, para trazer para a gente na segunda-feira.